Hábito. Quando falam em mudança, já bate aquela preguiça? Acha que precisa mudar tudo de uma vez, indo de 8 a 80? Não! Dê um passo de cada vez. Ande no seu próprio ritmo. O que não pode é esperar sempre pela próxima segunda-feira. Tem hábito que faz bem pro corpo. Outros para a mente. Outros para o mundo. E como todo movimento, ele contagia. Comece! Unimed Campo Grande. Um hábito inspira outro. Um hábito inspiração.